Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Passos, esse é o canal Olha Que Faço Tutoriais Hoje a dica é bem diferente, mas é muito útil Se liga aí, acabou a água na caixa d'água e ao voltar entrou ar nos canos Como retirar esse ar? Veja aí Pessoal, uma dica bem rápida aqui Caso a sua caixa d'água tenha esvaziado E ao voltar a água as torneiras não abriram, não saíram água Foi por conta que entrou ar nos canos Então eu tô mostrando pra vocês aqui diretamente o ponto Que você vai aí na sua casa no ponto que sai água mais baixo Eu não vou fazer agora porque eu acabei de fazer Vocês devem tá vendo aí, tá tudo molhado, o chão e tudo mais Quando você, eu acho que é mais fácil Quando você tira o registro aqui Ele vai guspir o ar fora Vai fazer um barulhão nos canos aí E aí vai começar a sair a água Assim que começar a sair a água sem nenhum engasmo Indica que saiu totalmente o ar dos canos E aí você vai perceber que vai voltar a funcionar a água nos canos da casa Nos registros da casa Então a recomendação é sempre que você abra uma parte mais baixa Não sei se nas casas atuais tem já um ponto específico Eles já deixam, mas aqui o ponto mais baixo geralmente é o banheiro aqui no registro E fazendo isso vai tirar o ar dos canos da sua casa E vai voltar a sair água nos canos A recomendação também é que enquanto você tá tirando o ar Você deixe as torneiras que não tão saindo água Deixem ligadas Que assim que o ar terminar A água vai começar a sair Beleza? Então é uma dica bem simples Eu espero que ajude muita gente Que eu tava com dúvida aqui Tive esse problema Eu nunca tinha tido esse problema Fiz umas consultas E fiz o procedimento Deu certo Falei Vou também criar um conteúdo Mostrando como fazer Valeu? Não tem muito a ver com As dicas que eu dou aqui no canal Mas é um tutorial Não deixa de ser um tutorial E tentando facilitar Muito obrigado galera Até a próxima Valeu! Fui! E espero que tenha sido útil Que tenha resolvido o seu problema Se resolveu aí Deixa o like no vídeo Se inscreva e acompanha o canal Que tem muita dica legal pra vocês Muito obrigado Até a próxima Valeu! Fui! De novo!